Hoje um anjinho, amanhã uma mulher O teu caminho vais ser tu a fazer Mas quando fores embora, contigo também vai O coração de um pai, o coração de um pai Eu sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanta Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanta Pô, agora o Arnaldo, o que é que ele quer a esta hora? Sou o Arnaldo? Estou, Carlinhos, desculpa estar a ligar a esta hora Pá, precisava de falar contigo Diz lá o que é que queres Se eu por acaso fizesse amor com a tua mulher Nós íamos ficar zangados? É pá, claro que não Então, íamos ficar muito zangados? Não homem Oh, então íamos ficar muito, muito, muito zangados Claro que não homem, já te disse Então íamos ficar como, caraças? Ficávamos empatados pá Oh pai, pai Diz filha Precisava-te da tua ajuda para os trabalhos de casa? Está bem, está bem filha, o pai já vai Oh Arnaldo, tenho que desligar porque a minha rapariga precisa da minha ajuda nos diversos Ok, tchau Tchau Diz lá filha, o que é que queres saber? Aqui diz, defina um alcoólico O que é um alcoólico, pai? Oh filho, estás a ver ali aquelas quatro cadeiras? Um alcoólico via oito Oh pai, estás bonito, estás Aqui só há duas cadeiras Obrigado por teres visto este vídeo Se gostaste, deixa um gosto Se não gostaste, olha Não gosto Aproveita e subscreve Neste botão que está com letras rancas vermelho em baixo Subscrever Partilha com todos os teus amigos nas redes sociais E aproveita, passas no Facebook Carlinhos da Falsa No grupo Zofar no Facebook do Carlinhos da Falsa No Instagram No Twist O Carlinhos está em todo lado Um beijo e um abraço e um copo do bagaço Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Falsa Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Falsa Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Falsa Vamos contar histórias de amor e de esperança